No mês de maio deste ano, catadores da cidade de Criciúma procuraram um legislativo para pedir apoio. Segundo eles, o material trazido pela coleta seletiva diminuiu e muito nos últimos meses, prejudicando o trabalho e causando consequências graves na renda familiar dos catadores do município. Hoje a maior reivindicação nossa é sobre o material que está chegando pouco. Nós já, nós tínhamos uma época ali de 60 funcionários, chegava 4, 8 toneladas ao dia. Hoje não está chegando 1.400 toneladas ao dia. A gente hoje trabalha no escuro, não sabe quanto vai ganhar e são a gente ao todo. Em todo o pessoal que depende da reciclagem, a gente tem 103 pessoas, entre filhos e o conjunto todo. 32 cooperados e a família que depende da gente. Está ruim de material, tem pessoas que já foram, tem uma que trabalha lá com nós, que estão na rua com os móveis, que não tem um dinheiro de aluguel para pagar. Um aluguel, mês passado a gente tirou 500 reais, esse mês a gente não sabe nem quanto é que vai tirar. O encontro reuniu a cooperativa dos trabalhadores de materiais recicláveis, CETEMAR, a Associação Criciúmense de Catadores, a ACRICA, vereadores, representantes da FANCRI e o Fórum de Lixo e Cidadania. Conforme a coordenadora da coleta seletiva, a diminuição do material ocorreu apenas no mês de abril. No último mês a gente teve a diminuição, a gente costuma recolher 210 toneladas e foi recolhida 195 toneladas. Então essa foi só do último mês, então por peso foi essa diminuição que a gente teve. Agora a gente tem que analisar qual é a qualidade do material reciclável que está chegando lá. Para isso a gente precisa fazer alguns indicadores de eficiência para ver o que a população está destinando para eles e o que eles estão conseguindo reaproveitar desse peso total. Ainda segundo a coordenadora, no mês de maio, uma nova empresa assumiu a responsabilidade de encaminhar o material para a CETEMAR e a ACRICA. Devido a transição em um curto espaço de tempo, a empresa ainda está se adaptando às orientações recebidas pela FANCRI. Daí a partir do dia 18 teve essa mudança de empresa e a gente está se adequando ainda. Não está 100% perfeito às rotas e às passagens do caminhão na coleta seletiva. Durante o encontro também foi discutido a falta de uma legislação para regularizar a coleta seletiva de lixo que diminuiria os chamados vampiros, aqueles catadores que são autônomos ou de outros municípios e que recolhem o lixo antes do caminhão da coleta seletiva. O novo encaminhamento será dado para uma reunião justamente com o Conselho de Defesa do Meio Ambiente no sentido da gente aprimorar a legislação e fazer esse importante trabalho social que são para os catadores, que são pessoas de suma importância para a nossa sociedade.